Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra você que não é inscrito, seja bem-vindo ao seu possível primeiro vídeo ou segundo ou mais e você ainda não se inscreveu, tá? No vídeo de hoje, finalmente, a gente tem a Cissi no servidor avançado, tá? Vou até mostrar pra vocês logo, pra vocês verem o visual da personagem enquanto eu explico algumas coisas. Eu trouxe um vídeo alguns dias antes desse aqui que eu tô gravando pra vocês, que foi o seguinte, eu trouxe mostrando um vídeo em si. E antes eu não podia mostrar jogabilidade porque não tava no servidor avançado. E há um dia mais ou menos atrás saiu a personagem no servidor avançado e finalmente eu vou poder mostrar pra vocês. O que eu achei estranho é que essa atualização do servidor avançado, ela foi meio atrasada, tá? Então acabou que meio que chegou num dia que eu não gravava conteúdo, né? Então eu infelizmente não pude gravar, então tem alguns conteúdos que estão atrasados, mas eu vou tentar atualizar vocês tudo num dia só, tá? Então analisa um pouquinho o visual da personagem aí enquanto a gente vai vendo, tá? Visual muito da hora, gostei do estilo da roupa da personagem. Ela tem um visual bem comum do game, a coloração da personagem é comum também do game. Formato de cabelo, muito comum. É personagem meio que estilo genérico de certa forma, só que histórias diferentes, personalidade diferente e tudo mais, né? Mas é meio baseado. E o mais legal, heroína soldado, dano e regenerar, tá rapaziada? Primeira coisa aqui, vamos ver um pouquinho da passiva da personagem antes da gente ir pro campo de batalha pra não ficar faltando essa parte, tá? Cissi gera um acúmulo de encanto após causar dano. Aumenta sua velocidade de movimento em 3% por acúmulo. Isso você vai perceber de imediato, porque a movimentação da personagem já muda. Ela não anda mais. Ela meio que sobe nesse ioiô aí, meio não. Ela sobe no ioiô e anda com a velocidade um pouco elevada, tá? E acumula até 10 vezes. Com o total de acúmulos, Cissi também ganha 30% de vampirismo. Então, como eu tenho falado pra vocês no último vídeo, pra quem assistiu, a personagem, a passiva dela se baseia, sim, em regeneração. Só que eu tenho falado que era roubo de vida, mas na verdade é vampirismo, tá? Tem sim, só tem diferença. Vampirismo é baseado em habilidades e roubo de vida é baseado em ataques básicos, tá? Só pra você que não é familiarizado com esse tipo de informação. Mas seguindo aqui, rapaziada, vamos testar primeiramente a personagem. E já tem um modo prático atualizado. Vou fazer um vídeo exclusivo mostrando pra vocês tudo da atualização. E a gente também, importante prestar atenção no tempo de recarga da habilidade da personagem, que eu achei muito baixo, tá? Primeira coisa aqui, vou fechar aqui a rota também. Vamos só começar com o personagem básico mesmo. Utilizando a primeira habilidade ou o tempo de recarga 7 segundos ali. Já tá um tempo de recarga bom. Pro primeiro nível é bom porque você não precisa de tanto dano assim inicialmente, né? Se fosse muito, ia ser muito quebrado, tá? Então a gente já pode passar para o nível máximo e testar o que tem de bom na personagem. Mas eu não vou colocar a build pra gente não estragar tanto assim o dano, né? Porque senão vai ficar muito forte. Primeira coisa que a gente vai analisar, colocar um botzão aqui bacana pra gente testar. É um bot normal inicialmente. Ataque básico da personagem, ó. Movimentaçãozinha bacana. E como eu havia falado, a passiva dela crescendo ali, tudo bonitinho. E quando ela pegar no máximo ali os stacks, movimentação da personagem e o timing aqui embaixo correndo, tá? Então é importante falar isso aí pra vocês, pra vocês saberem que tem um timing que ele vai descendo, tá? Ele vai, obviamente, por chegar no finalzinho, vai acabar a passiva. E você vai ter que utilizar ataques básicos ou habilidades, acredito, pra regenerar aí, pra você utilizar novamente, tá? Primeira habilidade. Automaticamente, sempre que você estiver próximo, ó, você vai atacar o herói inimigo. Não porque você quer, tá? Você não tem como impedir essa habilidade. Então deixa eu finalizar aqui. Você automaticamente, depois que utilizar essa primeira habilidade, ela, independente se você estiver se movendo ou não, você vai causar dano no herói inimigo. Então vai ficar meio que assim, ó, tá? Você vai utilizar aqui. Ativou, ó. Independente se você estiver se movendo naquela determinada posição, você tem a área e você vai continuar utilizando as habilidades. Testar agora com dois bots pra gente ver como é que fica o efeito. Os dois na área da personagem pra ver a divisão de dano, né? Pra gente ver como é que fica mais ou menos. E é um dano muito alto. A personagem aqui tá com 2K e um pouquinho, quase 2K e meio. É, quase 2K de dano. Ela ataca aqui, ó. Não dá pra atacar os dois. Então você precisa se movimentar pra outro personagem, mais próximo do personagem, pra que você cause o outro dano, tá? Então é importante falar isso pra vocês. Ele é habilidade de dano único. Eu esperava que fosse habilidade de dano duplo ou até mesmo triplo, dependendo, né? Isso facilitaria. Mas como é que ela é utilizada, sendo que é um yu yu só? Segunda habilidade, rapaziada, tá dizendo aqui que é um flash porque é a movimentação da personagem. Ela dá o salto, causa um daninho ali interessante. Eu não sei se inclui stun na habilidade, tá? Se se salta até o local designado, causando... Caso ela acerte um inimigo, ela causa 300 de dano, tá? E salta novamente na direção designada. Se você soltar aqui, ó. Ela não faz nada. Ela não vai ter o segundo salto. Então você precisa acertar um herói inimigo. Eu acredito que monstros também, tá? E o tempo de recarga aí pro final de partida é razoável também. Então, você posiciona pra cá. Você guia pra onde você quiser. Então, se eu quiser ali pro lado esquerdo, ó. Basta eu tá clicando na posição que eu quero. Isso é fácil pra quem joga já o game e já sabe como manipular o joystick, tá? Então, não tem dificuldade. E temos agora a sua ultimate. É um ultimate nessa área aí. Ela acerta os dois heróis aí, ó. Que tem esse efeito aí até o momento. Que eu não entendi até agora o que é, tá? Mas a gente vai ver agora. Que é basicamente controle de grupo e lentidão. Se se lança o yo-yo no herói inimigo designado e... Lega. Lega? É isso mesmo, tá certo? É. E lega ele a outro herói inimigo. Lega, rapaziada. Eu tô... Acho que... Ou eu sou burro aqui. Eu não tô entendendo, não. E lega ele a outro herói inimigo próximo. Causando 100 de dano físico. Mais 24. 40% de lentidão. E puxando um... Puxando um em direção ao outro por 3 segundos, tá? Então, deixa eu... Vamos testar isso aqui da forma correta. Pra gente também não fazer um vídeo mal. Feito, né? Vamos colocar um botzinho aqui. Vamos entender por partes, tá? E um botzinho aqui. Vamos testar o ultimate. Utilizando as duas ultim... Ah, agora, rapaziada. Mas não fez nada. Eu acho que eu tenho que fazer outra coisa, véi. Utilizando aqui. Se eu utilizo a primeira habilidade... Ah... Não serviu muito não, ainda não. Eu acho que eu tô meio confuso no uso dessa habilidade. Eu tô burrinho, né? Durante esse tempo... Ah, se se pôr... Se se pôr... Usar ataque com o ioiô. Para atacar ambos os alvos. Vamos testar aqui. Eu tô testando. Tô lendo ele por partes e tô usando ao mesmo tempo. Rapaz... Vou continuar até o final, né? Para atacar ambos os alvos ligados ao mesmo tempo. Caso apenas um alvo esteja no alcance do ataque com o ioiô. Ataque com o ioiô. Puta merda. É baseado na primeira habilidade. Ah... É porque eu não tava vendo, rapaziada. Desculpa aí. Agora funcionou. Caso apenas um alvo esteja no alcance do ataque com o ioiô. Se se pode atacar o alvo duas vezes. Mas o dano do seguinte ataque será reduzido em 30%. Tá? Vamos colocar mais um bote aqui para ver se serve. Só para descargo de consciência mesmo. Pegou só em dois mesmo. Tá, rapaziada? Só vai em dois ali. Você vai utilizando aí a habilidade. E você tasca ele, tasca ele aqui. Tasca ele, tasca ele. Que 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 que... Nossa. Que esse servidor aqui. Esse negócio novo aqui tá da hora pra caramba, véi. Então se eu utilizar aqui a Ultimate. Independente se eu tiver aqui no meio dos heróis. Dos heróis inimigos. Só vai pegar em dois. E a primeira habilidade. Ela vai servir para causar dano em dois heróis ao mesmo tempo. E pelo que eu entendi. Ele tem um time menorzinho ali, né? Ele meio que parou. Nessa herói aqui da direita. E foi pra essa. Então o tempo ele realmente é reduzido. Baseado nos 30%. Que foi informado ali, tá? E agora a gente tasca a build. E pra testar o dano da personagem, tá? A buildzinha básica aí, ó. Danozinho bem elevado. E ela continua atacando em outros heróis, tá? Olha a velocidade, velho. A velocidade é muito, mas muito elevada, tá? Se eu utilizar aqui, ó. Causa dano na torre. E é um dano até alto, né, véi? Se a gente colocar qualquer... É, vai ter que esperar os meninos chegarem. Então acho que é melhor não, tá? Mas basicamente é isso a personagem. E eu posso combar aqui, é? Eu posso ficar combando, rapaziada. Sem parar, ó. Claro que é porque o CD tá baixo, né? Mas você pode ficar combando, pô. Isso é muito da hora. Porque você salta com a personagem utilizando a habilidade. Isso, pô. Isso aqui deu um diferencial do caramba pro personagem agora. Já agora... Já me deu uma visão diferente da personagem. Porque eu posso aqui, ó. Me movimentar, reposicionamento. E continuar utilizando a habilidade. Isso vai facilitar muito. E agora testando o uso com ultimate. Primeira habilidade. É, rapaziada. Vai ser bom pra caramba. Achei muito quebrado, tá? Sendo sincero pra vocês. Como vocês estão vendo aí. O dano é extremamente massivo, tá? Mas é isso, família. Não tem mais muito o que eu mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele likezão. E se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero. E falou!